Ele mandava fazer uma roupa especial para o boi, de cetim, cheio de fitinhas. Ele tinha um quarto do boi e, peraí, Paulo, alguém quer ser o boi? Nesse começo da história, alguém quer ser o boi? Ih, ele apontou com você, vai ter que ser você! Não precisa de um boi, vou passear! Por favor! Palmas para o primeiro boi! Ó, vocês não estão vendo nada, a cortina fechou, pausa para os comerciais. Esse aqui é um patrocínio, Secretaria do Espírito de Cultura, Bibliotecas de São Paulo, Rodas e Bibliotecas, Abre os Filhos Valer, leiam para as crianças. Não, não tem, é só o boi. Agora não existe mais de eles, conseguimos? Está conseguindo o boi! Segurou o arquivo aqui? Está conseguindo o boi? Está conseguindo o boi? Abriu a cortina de novo, o coronel, ele amava esse boi, ele era grande paixão. Ele tomava café de manhã com o seu boi, passeava com o seu boi.